Salve, salve amigos do canal! Hoje é o dia da BIG! Aí, olha só! Que mercadoria! Essa aqui é uma GS 1200, tratado a cotonete de um cara que é muito meu amigo, ele resolveu vender. Ela é 2018, ela é a Premium Exclusive, olha só, Premium Exclusive. Ela está com 28 mil quilômetros rodado, é a máquina. E eu vou falar um pouquinho agora sobre ela, como é que ela funciona, o que ela pode transmitir para você. Eu estou pedindo, vou falar o preço logo de uma vez para você não ficar curioso, hein? Eu estou pedindo 74 mil e temos condições de enviar para qualquer lugar do Brasil, tá? Olha a máquina! Estou pedindo tabela, não estou pedindo nada além. A moto não tem um detalhe, um detalhe. Nunca caiu, nunca caiu, não tem um detalhe. Todas as revisões foram feitas no concessionário, farol de LED. Olha só! Que máquina! Que moto bonita! Muito bonita a moto! Vou dar um visual nela aqui para vocês verem aqui, olha só! Que coisa linda! Então vamos lá! Como eu gosto de fazer, vamos começar com a frente. Freios a disco Brembo na frente, suspensão dianteira é a Telelever. Ela tem dois garfos na frente, mais um amortecedor lá dentro. Tem outro amortecedor ali, ela tem quatro amortecedores na frente. Não precisa falar que é espetacular a frente dessa moto. ABS, controle de tração. Vamos falar aqui um pouco agora dos comandos. Nós temos aqui embreagem hidráulica, muito leve, piloto automático, suspensão eletrônica. Vou ligar a moto aqui, ela liga com a chave de presença. Botei a chave de presença aqui no suporte de GPS, isso já vai na moto, tá? O suporte de GPS, só para ficar fácil aqui de mexer. Aqui ela tem o trip, está mexendo lá, 28 mil quilômetros rodados. 300, deve ser o último abastecimento. E ela tem aqui embaixo, olha, pressão de pneu, nível de óleo. Ela tem pressão de óleo, tem várias... Ela tem um computador de bordo muito bacana. Aqui você tem um botão para você mexer em algumas funções, principalmente do GPS também, que é bem legal. Modo de pilotagem. Aqui, semento de punho. A moto realmente é muito top. Aqui você tem uma regulagem da bolha. Você pode levantar ou diminuir ela aqui, que é bem legal. Muito bonito, muito bacana. E é uma moto que está muito bem cuidada, entendeu? Você vê que não tem nenhum tipo de arranhado, não tem nenhum detalhe. Vocês podem ver que não tem nenhum detalhe a moto. Suspensão traseira é a suspensão eletrônica. Ela tem 120 cavalos, essa moto. Ela tem um peso médio de 200 quilos a 230, não me recordo de cabeça. E ela tem esse motor, que é um motor boxe, que é um motor muito conceituado na BMW, faz parte da história da BMW. O que eu posso falar? Ela parece ser uma moto grande, eu já tive uma moto dessa. Ela parece ser uma moto grande, mas quando você está em cima dela, ela parece ser uma moto muito pequena. Ela parece ser uma moto... Ela é muito ágil. Ela não... O peso é muito bem distribuído. Agora melhorou. O peso é muito bem distribuído. Detalhes dessa motocicleta. Olha só. Olha o detalhe de escapamento. Tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo direitinho. É uma moto que sempre foi muito bem tratada. Ponteiro não tem um risco, não tem um detalhe. Bacana que, nessa moto, eu acho esse visual dessa moto aqui muito legal. É a roda que ela é pneu sem câmera, né? Então, os nips ficam do lado de fora. Ela não tem o cubo. Olha o cubo dela lá. Que bacana. E ela tem um braço oscilante. Há pouco tempo, bem pouco tempo, essa moto fez uma revisão de cardan. Está tudo perfeito, tudo lubrificado, tudo direitinho. Aqui atrás, ela tem mais dois amortecedores. Ela tem um amortecedor aqui e ela tem um amortecedor lá. Olha que bacana. E esse detalhe aqui não é enfeite não, tá gente? Isso aí é para a água não sair voando água para tudo quanto é lado. É um hidro ou alguma coisa lá que eles falam. É isso aí. É essa máquina aí, muito bonita. Tem também altura de banco. Você pode... Tem dois níveis de altura de banco, que é muito bom também. Se o cara for baixo, ele pode diminuir o banco, pode levantar. Chave de presença. Aqui também é de presença, tá? Não tem chave. Só abrir aqui e botar o combustível. Tem uma dica aí que eu vou dar para a galera aí. Tem uns caras que não são muito... Depois eu fecho isso aqui. Vou precisar das duas mãos. Tem uns caras que não entendem muito dessa motocicleta. Eles querem abrir isso aqui com a chave, com o painel ligado. Não abre. Então tem gente que fala mal, que isso aqui quebra, dá defeito. Aí você vê o vídeo do cara falando mal, o painel está ligado. Não vai funcionar nunca. É isso aí. Moto espetacular, muito bem cuidada. De um amigo meu, desde zero. Vem para o Moto Brechó. A gente envia para todo o Brasil. Mandamos laudo, se você quiser. Eu conheço a moto desde zero. Mas se quiser, eu mando para o cliente ficar... Como é que se diz? É seguro, né? Que a moto realmente é muito boa. Ela é 2018. Premium Exclusive. Valor 74 mil. E está com 28 mil quilômetros rodado. Muito nova. Para essa moto, ela nem amaciou ainda. Mais ou menos assim falando, a grosso modo. Ela nem amaciou. Valeu, valeu galera. Tudo de bom. Curtiu o vídeo aí? Deixa um like. E se você ainda não é assinante do canal, assina aí. Lembrando que nós temos consórcio para todas as motos. Inclusive essa. Então se você quiser entrar num consórcio com a gente. Dar um lance. E adquirir essa moto. Aí eu consigo fazer para você. Eu consigo vender para você uma moto usada com até 5 anos de uso. Sendo essa moto 2018. Ela está ainda nos 5 anos de uso aí. A gente pode fazer um oba-oba aí no consórcio com ela. Valeu, valeu galera. Tudo de bom. Até a próxima. Olha lá. A bichona lá. Aí. Aí. Parece até um painel de avião. Olha que legal. Chique. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto